1, 2, 3, entro, abaixo, desculpa, essa perna vem, a direita entra, joga, quer, passo, gira aqui, olha o ponto, sobe, entro, tiro, bato, puxo aqui, libero, passo, quebra nesse ponto, olha aqui, giro, entro aqui, olha, sobe, tomo o plato lá de cá, entro, giro aqui, olha o ponto, não caixa, aqui, olha, 1, 2, 3, entro, abaixo, desculpa, essa perna vem, a direita entra, joga, quer, passo, giro aqui, olha o ponto, sobe, entro, tiro, bato, puxo aqui, libero, passo, quebra nesse ponto, olha aqui, giro, entro aqui, olha, sobe, tomo o plato lá de cá, entro, giro aqui, olha o ponto, não caixa, aqui, olha, olha, E aí